Estes brócolis são tão deliciosos que você pode cozinhá-los todos os dias. Para esta receita vamos precisar de 4 batatas e vamos partindo ao meio e cortando em cubos grandes. Leve as batatas para uma panela, coloque sal a gosto e agora cubra com água e vamos deixar cozinhar al dente. Em seguida pegue uma cabeça de brócolis pequena e vamos cortando os brócolis. E já me conte de onde é que você está nos assistindo porque eu quero saber até onde está chegando essa delícia. Coloque os brócolis em uma panela com água quente. Coloque sal, mexa e deixe apenas por 3 minutinhos. Passado este tempo vamos escorrer a água do brócolis. As batatas já estão cozidas al dente e vamos escorrer a água. Em seguida pegue uma forma de pudim e unte com azeite ou óleo vegetal se for de sua preferência. E acrescente as batatas. Coloque as batatas até cobrir todo o fundo da forma de pudim. Em seguida acrescente os brócolis e reserve. Em outro recipiente acrescente 200 ml de caldo de legumes. Acrescente também de 4 a 6 colheres de sopa de creme de ricota. Bata até mesclar o caldo com creme de ricota. E em outro recipiente acrescente de 4 a 5 colheres de sopa de creme de leite. Acrescente também 2 colheres de sopa de farinha de trigo e vamos misturar. E quero aproveitar para mandar um grande beijo para a nossa seguidora Ilma Martins de Ituiutaba em Minas Gerais. Muito obrigada pelo carinho Ilma! E depois acrescente essa mistura aqui no caldo de legumes misturado com a ricota. Mexa novamente. Acrescente meia colher de chá de orégano. Pimenta do reino a gosto. E vamos misturar novamente. E prontinho! Agora vamos adicionar esse creme aqui na forma de pudim. Depois acrescente mussarela ralada a gosto. E também queijo parmesão ralado a gosto. Agora coloque papel alumínio e vamos levar ao forno a 200 graus por 25 minutinhos. Depois retire o papel alumínio e deixe gratinar. E olha só que delícia, gente! Realmente fica um sabor muito bom. Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que todos vão amar. Então é isso, meus amores! Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!